Se vocês puderam ver aí, bom, o que acontece, o Nandinho pegou o envelope lá, o envelope com o número 13, que era o envelope ali que indicava o casal que não era verdadeiro, eles colocaram o Breno e o Matheus e agora o pessoal aí coloca se concorda com isso ou não, né? Vocês viram ali que a maioria, todos os casais, exceto Anne, Pelanza, Albert e Adriana, que colocaram não, que não concordam, tipo assim, não, eles não são falsos no caso, né? E é isso, agora o Breno e o Matheus escolhe um casal do não, um casal do sim para dar justificativa do porquê ter colocado essas respostas na plaquinha. E aí, qual a opinião de vocês? Vocês colocaram sim ou não? Breno e o Matheus é um casal que não é verdadeiro? Coloca aí nos comentários para a gente avaliar. Já temos alguns comentários, inclusive, do vídeo que eu acabei de postar, né, dos vídeos que eu acabei de postar, né, a Tionis fala que é o casal mais falso da casa aí, o Nandinho, estou percebendo isso mesmo, tá? Estou percebendo, eles viram que Albert, Adriana e Breno e Matheus estão voltando das DR, agora passou a analisar melhor, né, deram um quarto legal lá para Adriana e para o Albert, né, não sei o que e tal. Lá dentro do quarto fica com os outros casais, fica falando mal de Albert e Adriana ainda, mas quando chega na frente dá uma de bom moço, estou percebendo esses joguinhos aí e muito mais por parte do Nandinho do que da Ivy. A Ivy também é bem inteligente, mas eu vejo o Nandinho fazendo muito mais isso do que a Ivy por si só, né, o Genilso está aí falando uma boa noite para a gente, estamos juntos, Genilso, bora continuar acompanhando, tá bom? Se você quiser faturar uma grana, a Ivy está aqui embaixo, está passando o código aí na tela para você, você coloca o código lá no aplicativo e consegue faturar até R$120, é bem simples, você auto se ajuda e ajuda a gente, belezinha? Até o próximo vídeo.